Radamanx Lost Canvas está entre nós e nesse vídeo vou apresentar para vocês a gameplay, as traduções e as minhas primeiras impressões vou analisar o que que tem de texto na sua play, beleza? Então seja bem-vindo a mais um vídeo canal do Nain de Sanky Awakening então o Cax ele postou aqui no... referente ao nosso amigo Radamanx, então vamos conferir aqui o design e tal o design aqui ele tá meio estranho, ele lembra muito Verônica né, a paleta de cores mas depois na gameplay ele fica mais interessante né, aqui ele de frente ficou meio estranho mas eu acho que eles vão mexer ainda no Radamanx para falar a verdade, as skills dele ainda tá com já as ícones definitivo isso aí é muito bacana né, que já tá bem adiantado aí o personagem, voltando aqui a gente já vê um pouquinho da apresentação dele tá legal tá legal, mas eu ainda acho que o rosto dele tá um pouquinho estranho, mas a asa tá bacana, gostei da asa dele então deixa eu ver aqui mais, aqui vai mostrar os estáticos, mostrando o vídeo da manhã né, pra vocês então ele é um personagem, DPS raiz, alto dano né, então temos aí um ataque físico de mais de 3000 e uma sobrevivência bem mediana para ruim né, PVA, embora é 16 mil base né, defesa A e defesa B também uma velocidade bem ruim também, 224, então né, vai ser um dos últimos a jogar possivelmente aí tem uma velocidade próxima ao do Aldebarão Divino né, 20 pontos a mais referente ao oitavo sentido, temos o destaque aqui também pelo roubo de vida né, que ele vai ter isso é muito interessante para atacantes a casa que ele estará é a do Verônica, Marechal e Oneiros a carta dele tá muito bonita, a carta dele, sem comentários agora a gente vai falar um pouquinho das suas habilidades então estou aqui com a produção do Dan, beleza, então aqui ele também já fez sua review e tal e vamos agora passar o meu ponto de vista do que eu achei de cada habilidade começando aí pelo rugido do dragão, que é seu ataque básico ele vai causar 120% de dano e vai ganhar camadas ao usar o ataque básico ele ganha de 2 a 5 camadas, sendo que no level 2 ele não ganha nenhuma camada adicional, ok e ele vai ganhar 2 selos, que é o Sangue Divino e a Vigilância que são uma espécie de 2 buffs que ele vai receber aqui no game então é isso, é interessante para usar com o Shun-MM né, usar com a Sasha então ataque básico que tem alguns efeitos, tem relevância e ele é muito importante que ele ganha esses selos e 5 aqui no level máximo, né, no nível 5, faz muita diferença é um ataque básico que vale a pena aí ter ele caso você já tenha, né, alguns combinhos é interessante que você tenha ele em level alto, tá mas dá para jogar sem ser level alto também, aparentemente lembrando que aqui é a versão do servidor de teste pode haver ainda alterações, tá certo agora vamos conhecer a sua segunda skill a máxima vigilância, que custa de energia 1 barra 3 é, ele tem uma mecânica aí de aumento de custo nele mesmo e agora vocês viram conhecer do que que ela é capaz que inclusive é uma habilidade mais ou menos a vibe do Milo Divino que ela vai evoluindo, tá certo com as camadas então vamos lá no nível máximo ele vai causar, isso aqui é independente, né ele vai causar 4 ataques de 80% de dano físico em um alvo, ok 4 ricos de 80% cada vez que essa habilidade é usada o número de ataques aumentará em 1, beleza então começou com 4, usou de novo 5, usou de novo 6 só que se você usar, quando ele usar essa skill o custo de energia nesta rodada, né, que ele usou vai aumentar em 2 isso aqui é para evitar mais combinhos de múltiplos turnos né, é um Aiolos que deixa aí como ele é atacante físico, ele combina com Aiolos, né então, daria 3 com Aiolos, né um do Aiolos e duas vezes a vigilância máxima não, vai custar 5 1 do Aiolos, 1 da vigilância máxima e mais 3 da segunda vigilância máxima já que ela custa 1, mais 2, totalizando 3 e com o XUMM vai aumentar aí para 7 de energia, né que é 1 do XUMM, 3 da primeira vigilância máxima, né que vai dar 4 e mais 3 da segunda vigilância máxima que vai dar aí 7 de energia, né então é bem complicado, principalmente para usar o XUMM com o nosso Radamante Lost Canvas, ok então, continuando quando a soma das camadas de Sangue Divino e Vigilância essas camadas, elas somam até 20 pontos, ok e a cada 4 pontos, ele vai ganhar um ataque extra adicional totalizando no máximo até 12 então, vamos pensar assim que ele está dando até 5 ataques, por exemplo você vai precisar de 28 camadas para ele dar os 12 hits ele pode ter 40, né nas duas camadas que, matematicamente falando ele teria 10 mais 4, 14 mas ele tem um limite de 12 então, você não precisa estar com as camadas full para ele dar o limite de hits dele na rodada, tá certo e ainda, eu disse para vocês que ele tem aquela mecânica estilo Milo Divino que ele vai evoluir essa skill conforme né, ele vai usando igual ao Milo, conforme vai atingindo o crítico e tal ele vai evoluindo de acordo com o número de ataques de máxima vigilância cada ataque pode causar efeitos acionais quando ele dá a partir de 5 ataques ou é 5 ou é 6, né mas eu acho que deve ser 5 ataques ou 6, enfim causa o mesmo dano a outros dois personagens próximos ao alvo principal então, ele vai acertar inicialmente ele acerta somente um mas depois ele acerta um trio, né o alvo principal e os laterais dele na speed quando ele terá 7 hits ele vai causar dano físico extra de 5% no HP atual do alvo com limite de 150% do próprio ataque físico, né ele vai ter um dano extra de até 150% de dano e é conforme o HP atual do inimigo ou seja, quanto mais HP o inimigo tem mais dano ele vai causar, tá certo? e quanto mais tanque é o inimigo também, né obviamente, ele poderia causar mais dano mas eu acho que é em porcentagem então é independente é olhar a barrinha de PV do inimigo quem tem mais barra, mais dano acionais ele vai causar naquele inimigo após 9 ataques ele vai causar dano físico extra de 7% do HP perdido do alvo e aqui já vai ser o contrário quanto menos PV o inimigo tem mais dano ele vai causar que vai somar com mais um pouquinho de dano do HP atual dele então é um dano extra aí que parece ser bem interessante porque até mesmo ele aumenta aí a quantidade, né de 5% para 7% então ele vai aumentar muito o dano conforme o PV do inimigo também e assim, em todos os levels ele começa dando aí sempre 4 hits só vai mesmo alterar a quantidade de porcentagem da evolução das skills, né de dano de ataque, né então seria isso daqui, tá vendo? ele começa aqui com 7, 7, 7, 7 9, 9, 9, 9 e cadê o 5? e o 5 acho que é... né, o 5 é a mesma coisa, né ataques ele vai fazer o que? causa o mesmo dano a outros inimigos é, ele só vai... ah não, ele vai até aqui, ó ele começa com 80% mas aqui é 65, 70 aumenta 5% aqui para cada level up ok? agora nós vamos para sua terceira skill o rugido de Winver curiosidade para quem não sabe o que é o Winver é um dragão mas sem as suas patas frontais frontais, né ou os braços, né para ficar mais fácil de entender para quem não sabe nem também a cultura siga nós para mais dicas então, o rugido de Winver é uma habilidade passiva e aqui a gente vai falar mais sobre o... os seus selos, né que eu falei para vocês no nível máximo quando a vida de Radamank estiver acima de 40% tá? então vamos lá arredondando para metade metade para cima cada ataque dos seus aliados adicionará uma marca de vigilância a Radamanks cada camada aumenta em 3% o dano físico do Radamanks com limite máximo de 20 camadas então ele pode ter até no máximo 60% de dano adicional além dele ganhar mais dano adicional, né conforme a quantidade de riggs a partir de 9 é o dano máximo que ele causa com sua skill 2, né aqui pode ter algumas situações pontuais para não gerar marcas mas eu já identifiquei que habilidades de suporte tipo o Kiki gerando energia que vai aparecer aqui não gera camada para o Radamanks mas um ataque básico por exemplo vai gerar camada para o Radamanks personagens de múltiplos turnos vibe milo divino né vai ajudar bastante aqui o Radamanks nesta situação agora só não sei se é somente com ataque básico ou pode usar alguma skill ativa de ataque, né então vamos lá continuando agora a gente vai falar da outra camada do Radamanks essa que é a vigilância a gente vai falar agora do sangue divino quando a vida de Radamanks estiver abaixo de 70% cada ataque inimigo adiciona uma marca de sangue divino a Radamanks e cada camada aumentará em 3% a resistência dupla né a defesa dupla do nosso Radamanks mas deve ser resistência a dano físico resistência a dano cósmico e tem um limite de até 20 camadas ou seja ele também poderá ganhar até 60% de resistência dupla só sofrer no ataque dos inimigos desde que o Radamanks tenha abaixo de 70% do seu PV isso aí na ação do inimigo beleza então seria isso daqui do Radamanks essa skill aqui parece que é a mais importante dele já que ele trabalha com as camadas e as camadas também influenciam na skill 2 para dar rixes extras né então vocês podem ver que ele começa aí podendo ter um limite máximo até 10 camadas tanto de uma quanto de outra e chega até 20 camadas também e vai alterando os buffs conforme vai evoluindo as camadas e por fim temos a coração de sangue divino uma habilidade bem peculiar que pode dar sei lá uma um duro de matar literalmente o coração de sangue divino é uma outra habilidade passiva e vamos ler quando a habilidade vigilância atinge 10 camadas Radamanks realiza uma ação adicional e consome metade do número de camadas de vigilância antes da ação adicional aqui eu acredito que é skill 2 né e não skill 2 não é bônus aqui ó dos ataques você vai ganhando os selos até ele terá 20 até ele terá 20 quando ele tem mais de 10 ele vai ganhar uma ação extra não sei se é acumulativo com chum mm com a ioros acredito que não acredito que é só duplo turno mesmo tá ok então ele pelo menos nessa parte ele já agiliza o seu ladder por isso que tem aquele lance dele aumentar o próprio custo de energia aí se você não tem você usa o ataque básico né vai gerar mais camadas pra ele e depois usa a skill 2 também ou pode fazer o inverso usar a skill 2 primeiro e depois vai aumentar o custo e você usa a skill 1 tanto faz né você vê aí estrategicamente conforme que vai ser mais interessante aí na play então beleza é outro detalhe a ação adicional causa 20% de dano adicional ao alvo selecionado beleza e lembra que a vigilância aumenta o dano dele então é meio que ele vai ser nerfado ele vai tirar 10 camadas então ele vai perder 30% do ele poderia isso no level máximo né ele vai perder 10% aí do da bonificação que ele teria mas ele vai ter 20% de dano adicional então isso aí é bem da hora também ok aqui tá dizendo no alvo selecionado no singular não sei se os alvos laterais terão dano adicional também ok quando a habilidade sangue divino que é o outro selo que é quando os inimigos batem no radamantes né batem não eles agem né quando a vida de radamantes vai abaixo cada ataque inimigo não precisa atacar o radamantes pode atacar qualquer um tá aliado seu vamos lá continuando aqui quando a habilidade sangue divino tinge 10 camadas mesmo que o radamantes perca sua vida ele continua lutando se sofrer ferimentos fatais né zerar os pontos de vida todas as camadas de sangue divino serão consumidas e entrará no estado perda de controle aqui é diferente do do outro selo dele que é a vigilância a vigilância ele sempre perde 10 aqui não ele tem que ter mais de 10 para ativar então ele pode ativar entre 10 a 20 selos de sangue divino porém independente do 10, 11, 12, 18, 20 ele vai zerar beleza para ele dar uma revivida recuperando 30% do seu HP máximo porém quando ele revive ele será forçado a realizar uma ação automática e vai atacar o inimigo que tenha causado a perda de controle mais ou menos a vibe do albafka porém ele não dá o ataque na hora ele vai chegar a vez dele para ele dar esse ataque pelo menos o servidor de teste está dando um ataque básico então né espero que eles melhorem aí o como é que fala a automatização do Hadamanks porque se tem um de energia teria que usar aí a skill 2 dele ok ele também vai ter um bônus de 20% de dano adicional e cada efeito só pode ser ativado uma vez por rodada isso aqui também deixa ele um pouquinho mais roubado porque ele pode reviver mais de uma vez na luta porque ele consegue ativar uma vez por rodada mas se mudar a rodada ele pode ativar de novo então toda rodada ele consegue falecer uma vez isso aí é bem da hora né do Hadamanks mas ele vai reviver com 30% de vida vai reviver com 30% de vida mas é um momento que talvez você consiga por exemplo ah o Alone deu um hit kill nele a Oxy está com aquela cura tem que esperar você apanhar beleza reviveu o Axios curou ah bateu nele com o Tanatos a Saori foi lá e rodou e deu uma curinha a mais pra ele depois que eliminou o Hadamanks o próximo a jogar é o Xion então já deu pra proteger ele com a muralha então essa parte do revive é oportuno achei bem interessante também tá certo o zap skill né dessa habilidade ele vai ganhar a recuperação de vida na hora que ele vai reviver também certo e seria isso e o bônus de dano dele então é um skill que não precisaria de tirar o level 5 pretendo fazer um novo vídeo falando sobre os up skills né do Hadamanks aí pra vocês talvez saia aí sábado né se eu conseguir se tirar o vídeo do Death Tool aqui no canal mas no caso eu achei ele legal não achei ele tão caro assim aparentemente ele não precisa de ter pelo menos duas skills level 5 pra jogar que é o que mais pesa aí nos personagens então vocês vão dar um resumão porque agora a gente vai pra gameplay tá ataque básico ele vai lá atacou e gera os dois selos dele automaticamente tanto o sangue divino que é para o revive dele para a resistência de dano quanto para a vigilância pra ele causar rixa mais no skill 2 pra ele aumentar o dano dele pela passiva da skill 3 pra ele ganhar uma rodada extra pra cada 10 camadas também então é interessante o ataque básico dele a skill 2 dele ele vai começar sempre com 4 ataques 4 rix ao usar ela ao custo de 1 se ele tiver um duplo turno a segunda vai custar 3 de energia no caso ele vai aumentar o dano dele toda vez que ele dá 5 rix 7 rix ou 9 rix ou mais ele vai aumentar o dano dele certo a partir de 5 rix ele causa dano em 3 alvos antes é somente um alvo principal depois ele vai aumentar o dano conforme o hp do inimigo quanto menor o hp do inimigo mais dano ele vai causar e quanto mais hp o inimigo tem mais dano ele vai causar então vai somar esses dois bônus conforme o hp do inimigo também então literalmente seria essa aí o resumo da sua skill 2 a skill 3 é aonde que fala sobre os seus buffs dos selos no level máximo ele vai ganhar pra cada selo 3% de aumento de dano físico no vigilância e no sangue divino ele vai ganhar 3% de resistência dupla a dano podendo chegar até 60% de aumento de dano e de resistência e por fim a sua última skill no level máximo ele toda hora que ele faz desde que ele tenha mais de 10 camadas de vigilância ele ganha uma ação extra e consome 10 pontos de vigilância e ganhando um bônus adicional também nesse segundo ataque dele de dano ele também vai ter desde que ele tenha mais de 10 camadas de sangue divino ele vai gastar todas as camadas a partir de 10 para reviver com 30% de vida e ele vai jogar automaticamente na vez dele então ele não vai dar um ataque na hora que ele fale igual ao Ioros igual ao Albafic vai esperar a vez dele chegar pra ele dar um ataque porém desta vez vai jogar no automático que eu espero que melhore que aqui no servidor de teste tá dando um ataque básico ok espero que tenham entendido qualquer coisa retorna aí no vídeo porque agora a gente vai ver a play dele então o Radamantes aqui na tela deixa eu só acelerar aqui um pouquinho a velocidade então aqui ó ele já tá bem estiloso ele de corta tá bem estiloso também então vai dar duplo turno tá vendo ó ele não ganhou nenhum selo né porque usaram habilidade de suporte atenção atenção aí ele vai usar o ataque dele e ele vai dar o hit somente no alvo principal porque ele tá dando quatro hits né um, dois, três, quatro beleza então é isso agora ele vai dar o ataque básico e vai ganhar os dois selos dele tá vendo ó custo três nessa rodada ele vai ter um aumento de custo pra mais dois mais um doco divino ajuda né então ele deu o ataque básico e ele ganhou os dois selos aqui ele não tem direito a revive e não tem direito a jogar uma ação extra então vamos lá então ele vai dar duplo turno aqui de novo com a luna aqui ele tá mostrando os bônus que o Radamantes tá tendo porque ele se buffou e tal só que aqui ele tem bônus do yoga também então tá cheio de bônus então ele vai usar de novo aqui ele vai atacar o alvo principal e os dois laterais isso aqui na aprovação não dá pra saber quem é quem aqui na speed mas reparem que ele vai acertar três alvos agora e o lance lembra que eu falei com o Radamante que ele vai ser um dos personagens mais lentos do jogo isso também é uma vantagem estratégica ele ser lento porque conforme a quantidade de aliados que forem jogando antes dele ele vai ganhando selos para que ele ataque né mais de um alvo e tal então é interessante que você tenha mais personagens com ataques ativos do que suporte como vocês puderam ver um time muito defensivo para o Radamante vai prejudicá-lo também lembra que toda vez que ele usar a skill 2 ele aumenta um hit então aqui ele vai usar mais um hit tá certo mesmo que o Kiki não tenha gerado selo mesmo que o Radamante não tenha dado ataque básico e gerado selo ele vai acertar três alvos cadê ó deixa eu ir para a rodada 2 aqui né que a gente voltei aqui para a rodada 1 para vocês conferirem olha lá agora ele vai acertar mais alvos também entendeu o espírito da coisa aqui se não me engano ele vai ficar só nisso aqui também aí ele voltou porque não entendeu muito bem aqui ó já deu os selinhos né no Radamantes só que aqui vai continuar na mesma vibe ele vai ter um dano adicional né com a forma HP e tal do inimigo mas agora vou mostrar o revive dele também aí o Cax fez um outro vídeo né depois que ele entendeu um pouquinho mais do Radamante sei lá deu ataque gerou uma vigilância esse copo é uma taça é a vigilância tá certo então atacou lá e aí vai usar a skill de suporte dele não gerou a vigilância entendeu o espírito da coisa então deixa eu aumentar aqui a velocidade ficou normal e ali ele gerou já aqui ó esse outro símbolo é o da do sangue divino que vai aumentar agora por causa dos inimigos ó que não aumentou o porquê né a gente não sabe mas no texto tá assim ó vamos lá ele vai dar ele não deu ataque básico se ele desse ataque básico ele teria duplo turno olha lá ele gerou aí ele terou 14 divide pela metade né ele deu a partir de 10 e ficou 14 virou 7 então ganhou um duplo é um turno extra isso é bem interessante se ele tiver 5 né por exemplo se você tiver skill no level máximo com 5 ele já consegue dar um ataque básico e depois usar skill 2 também favorecendo usar até a felina nessa situação né mas não que a felina seja a melhor skill pra ele também então aqui ele já tá com o revive garantido já que ele tem 15 sangue divino ali como vocês puderam ver e ele vai usar essa estratégia do sangue divino no guilty né porque esses bichos aí não conseguem eliminar ninguém né aí ele vai ter uma animação ele tomando raio ali no coração e aí consome tudo né independente se ele tem de 10 15 18 20 vai zerar e vai ter que somar o sangue divino de novo lembrei porque que ele não tá gerando o ali do ataque automático tá vendo só que do ataque básico ele não gerou agora que ele tá gerando porque tem que tá comendo 70% da vida lembra que tem a regrinha da vida 70% ou menos os inimigos geram sangue divino pra você e 40% da vida ou mais os aliados geram vigilância pra você olha lá agora ninguém gerou nessa rodada porque ele tá com menos de de 40% da vida também então é uma coisa assim entre 40% a 70% todo mundo que jogar vai gerar selo pro Radamanks beleza tem essa regrinha então aí ó ele reviveu de novo porque ele pode reviver uma vez por rodada isso eu achei bem roubado né ainda mais que ele é fácil ele ter mais de 10 pontos de vigilância dependendo da situação dependendo aí da sua build aparentemente o que que eu achei do Radamanks achei ok não achei quebrado mas não achei ruim achei os revives dele legal o que vai ficar faltando mesmo é saber se ele vai causar dano né essa aí é a maior dúvida que eu tenho referente ao Radamanks esse lance de reviver dele tá bem legal e ele tem um B.O. também de depender de build que são mais ofensivas né e depender do PV então ele é muito situacional né referente a com menos pão de vida os inimigos ajudam a reviver com mais pão de vida os aliados ajudam eu a causar mais dano mas achei legal achei criativo o Radamanks achei bonito em gameplay ele tá bem legal mesmo e agora gostaria de ouvir de vocês o que que vocês estão achando do Radamanks Lost Canvas vocês curtiram não curtiram comenta aí e lembrando ele ainda poderá receber ajustes quando ele for lançado nos duelos sagrados poderá receber ajustes quando ele for lançado nos duelos galácticos e em breve eu vou refletir um pouquinho aqui ler os comentários seus e passar o vídeo sobre dia de upskill pelo menos inicial né na medida que ele for sofrendo alterações a gente já vai ter como base esse primeiro vídeo aí pra ver se vai ficar mais caro ou mais barato ou a mesma coisa e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui a gente já vai ter